Imagine o maracanã lotado. Agora imagine três maracanãs lotados de bebês que vão crescer com lesões neurológicas graves dentro de um ano. Asfixia perinatal está entre as três principais causas de morte em recém-nascidos e representa a principal causa de sequelas neurológicas adquiridas em bebês no mundo inteiro. Uma criança sem deficiência precisa de um pediatra. Uma criança com deficiência precisa de muito mais. Essa doença apresenta um duro impacto econômico e um impacto social devastador. Vamos virar esse jogo juntos. Setembro Verde Esperança. Campanha Nacional de Conscientização sobre Asfixia Perinatal. Parceiros nacionais e internacionais alimentam e apoiam nosso sonho em ajudar milhares de crianças e suas famílias. Juntos, podemos implementar estratégias para a prevenção de sequelas neurológicas no país inteiro. Vamos lotar esse estádio de alegria, esperança e resultados positivos. Para mudar a história de vida de crianças, mães, pais e todos ao seu redor, Campanha Setembro Verde Esperança. Nosso primeiro gol é a conscientização sobre asfixia perinatal. Venha reforçar o nosso time. Instituto Protegendo Cérebros, Salvando Futuros. Juntos na prevenção de sequelas neurológicas em bebês de alto risco. Juntos na prevenção de sequelas neurológicas em bebês de alto risco. Juntos na prevenção de sequelas neurológicas em bebês de alto risco. Juntos na prevenção de sequelas neurológicas em bebês de alto risco. Juntos na prevenção de sequelas neurológicas em bebês de alto risco. Obrigado.